Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Quase 150 mil servidores públicos estaduais do Rio Grande do Sul já fizeram o empréstimo oferecido pelo Banrisul no mesmo valor do 13º salário, número que representa mais de 40% do funcionalismo. O banco garante que mesmo quem está com o nome no SPC vai ter acesso ao dinheiro. O problema é para quem está em litígio com o banco. Nesse caso, o servidor só conseguirá a liberação do dinheiro se negociar a dívida na agência. Quem não aderir ao empréstimo receberá o valor do 13º salário em seis parcelas, entre junho e novembro do ano que vem. Nesse caso, o pagamento será feito junto com uma indenização calculada pela variação da letra financeira do Tesouro, mais uma taxa de 0,8.118% ao mês. O movimento nas agências do Banrisul foi grande durante a semana. Boa parte dos clientes são servidores públicos estaduais atrás do 13º salário. Música 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 Tchau.